Olá pessoal, estou aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz pra estar montando o cantinho do café. No próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aonde eu vou fazer o cantinho do café, vou montar pra vocês e vou colocar lá a minha cafeteira nova. Pra você quem não viu, vou deixar aqui no card o vídeo da minha cafeteira de cápsula, que é da Dolce Gusto, que é o modelo da Lumia. E vou deixar aqui no card pra você estar assistindo que eu fiz um unboxing, mostrei tudinho ela quando eu comprei direitinho, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz pra estar fazendo o cantinho do café. Espero muito que vocês gostem e já peço pra você deixar o like. Deixa o like pra mim, pra mim estar trazendo mais vídeos aí, mais novidades pra vocês. Pro YouTube reconhecer que vocês gostam dos vídeos e tá compartilhando pra outras pessoas estarem conhecendo aqui o canal. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Aperte sininho pro YouTube, deixa lembrando que tem vídeo novo toda semana pra você não perder nenhuma novidade aqui no canal das coisas que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá bom? E compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe via WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe pra sua amiga que tá querendo montar um cantinho de café, tá querendo mais ideias. E bora lá pra te cumprir isso. Vem comigo. Bem, vou começar... Aqui ó. Eu comprei essa... Foi nessa loja aqui ó. Utilha e casa. Comprei esse... Esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui na notinha. É um jogo americano. Assim ó. Ele é bem bonitinho. Ele é tipo assim uma... É... Bambu. Bem bonitinho ó. Eu vou colocar ali em cima pra colocar a cafeteira em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui a cor. E eu paguei 4,99. Comprei também nas lojas americanas. Essa caneca aqui ó. Bem bonita. Pra tá fazendo uma bebida. É agora aqui na loja do amigão. Eu comprei essas coisas aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei assim... Pra pendurar aqui na parede né. Do café. Café primeiro. Problemas depois. Aí eu vou pendurar aqui duas xícarazinhas. Olha que bonitinho. Bem bonitinho ó. Comprei também. Esse potezinho aqui ó. Ele é de acrílico. Aí ele é assim ó. A tampa ele veda bem ó. Vermelhinho. Que aqui eu vou colocar o açúcar. Esse potinho. Comprei também o açúcar. Eu vou tá utilizando esse açúcar aqui da linha. Que é sucralose. Aí que vem... Paguei 70. Leve 70 e pague 50. Comprei também. São duas. São duas xícaras aqui ó. Que eu achei lindas. Essas canecas aqui ó. De vidro. Ela é bem grandinha. Pra tá fazendo umas bebidinhas. Que fica lindo aqui nesses copos assim. Nessas canecas. Eu comprei essas duas. Comprei também. Esses dois quadrinhos. De café. Pra tá pendurando. Esse aqui. Né. É bem bonitinho. A gente vai mostrar assim. Porque é do reflexo. Esse aqui. E esse aqui. Aí aqui atrás ele vem com os negocinhos aqui. Pra você que tá prendendo na parede. E comprei. Que eu tava querendo muito. Esse porta cápsula. Olha. Vai ficar bem bonito. Esse porta cápsula é assim ó. Um desenhozinho aqui de uma xícarazinha. Ó. Deixa eu ver se aqui na embalagem diz que cabem 16 cápsulas. Até que cabem um número bom de cápsula. Essas seis cápsulas aqui. E comprei também. As cápsulas. Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Alguns sabores que eu comprei. Eu comprei esse aqui. Que é o café ao leite. Tá. Comprei essa daqui. Que é o chococino. Comprei essa aqui. Que é caputino. E comprei essa daqui. Que é o de Nescau. Que vai ter vídeo. Provando essas cápsulas. Eu vou fazer um vídeo. Só mostrando pra vocês. Como é que se prepara as bebidas. Pra vocês verem como é que fica. E vou dizer pra vocês. Se eu gostei. Se eu não gostei. Aguardem aí. E essas foram as minhas comprinhas. Que eu fiz pra estar montando. O meu cantinho do café. Fiquem ligadinho aí. Que vai ter continuação desse vídeo. E eu vou trazer pra vocês. Montando o cantinho do café. Pra vocês acompanharem aí. Tudinho direitinho comigo. Então essas foram minhas compras. Não foram muitas coisas. Mas eram algumas coisas. Que eu tava precisando. Pra poder montar o cantinho do café. Depois eu quero comprar uma bandeja. Bem bonita. Pra que tá colocando ali. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários. Se vocês na casa. E vocês tem um cantinho do café. Se vocês gostam dessas bebidas. Se vocês tem uma cafeteira dessa. Conta pra mim. O sabor que vocês mais gostam. Até mesmo. Do café também. Assim. Do café express. Aqueles. Quais que vocês mais gostam também. Conta aí pra mim abaixo aqui. Tudo. Que eu quero saber de tudo. Tá bom? Então. Um big beijo no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. E te dê uma semana abençoada. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Que eu fui.